olha aqui ó, nossa, agora ela vai todo em cima, olha o tamanho dela gente, como ela é grande bom dia pessoal, tudo bem com vocês, estou descendo agora para tratar uns peixes que o papai pegou de manhã na malhadeira, lavar louça e lavar roupa, e agora eu vou descer, as coisas já estão lá, eu já deixei lá, e vou aproveitar para mostrar um pouco para vocês de mais um dia né, da minha rotina, aproveitando pessoal, vou mostrar aqui ó, papai que o meu irmão está tirando a mandioca desse tanque né, que a gente chama aqui, essa caixa d'água, que agora como está seco e tudo muito longe, eles colocaram aqui ó, para ficar mais perto, aí ficou de molho aí, e uns três dias né pai, aí agora ela está molha, estou tirando, é, esse que ficou na casca ainda, aí vamos conduzir para a caixa de farinha daqui, para torrar, e eu vou descer, porque eu estou atrasadíssima, que já vai dar 9 horas da manhã aqui, bem pessoal, estou descendo aqui, aqui ainda está muito seco né, a gente continua, é, sofrendo muito com a distância, com a falta de água potável, com tudo isso que a seca tem, tem trazido esse ano né, e todos os anos como, eu já falei em outros vídeos, mas esse ano está superando todos os outros, e aí, todo dia, todo santo dia, a gente tem que fazer esse trajeto, esse caminho, com peso na cabeça, às vezes eu venho de canoa para, para não passar tanto perrengue no caminho né, e não ficar tão cansada com as bacias, mas aí quando eu chego aqui nesse porto, aqui depois eu mostro, eu já me atolo na lama, ontem mesmo, na hora que eu estava voltando com a bacia de louça, roupa e os peixes, eu me atolei até a cintura, até machucou, minha perna ralou né, porque, quando o corpo da gente entra para a lama, ali embaixo eu não estou vendo nada né, as pernas, aí acabei me ralando toda, mas está tudo bem, então, eu, não foi nada grave, depois quando eu terminar, eu vou ver se, se eu venho de canoa, ou se eu venho pelo caminho mesmo, mas como eu estou cheia de coisa para conduzir, é mais, fácil, eu pegar canoa, colocar as coisas dentro e, remar até ali mais, no outro porto né, que fica mais perto, aí de lá eu já conduzo, carrego, mas é isso, estou andando rápida, porque hoje pela manhã também, eu, tive que pedir para o papai funcionar o motor de luz, para terminar de enviar um vídeo, para ser postado hoje né, por isso que eu me atrasei, mas geralmente, eu desço mais cedo para fazer as coisas, esse horário eu já estou quase, subindo já, com tudo feito, mas enfim né, tem problema, vamos lá, a Dani ali já está vindo embora, vou mostrar para vocês, veio cedo, antes das sete, já está voltando, olha lá ó, já está vindo, a moça, com as suas coisas tudo feita, ela já lavou tanta roupa hoje ó, é com a bacia cheia de roupa, já levei até outra para ela né, Dani? Oi gente, bom dia, tudo bem? A Dani já está com sorriso de ponta a ponta, que já está tudo feito mesmo, vai embora, vou ficar sozinha aqui, depois eu volto para casa, Faltar as louças né, pois é gente, mas ela pelo menos já está, mais adiantada do que eu, eu vou tentar aproveitar e mostrar uma raia, que o papai também, que o papai já, que ela sempre aparece aqui ó, quando a gente está fazendo as coisas, ó, trouxe as coisas, já ainda agora na frente, aí eu resolvi voltar lá em casa, para pegar o telefone né, porque o papai pegou uma peixada, um monte de jaraquivo, já está mostrando. Pessoal, os peixes que eu tenho que tratar, estão aqui dentro ó, desse balde, eu tinha deixado aqui, para mim ir lá em casa, pegar o celular né, porque, se não os bichos vão mexer, eu mexer, gasta, e aí é tudo jaraqui né, o papai pegou o tucunaré também, mas o tucunaré, eu vou estar cozinhando para os cachorros, a gente só separou, mesmo jaraqui, e um canal diferente, que eu já até tratei ó, aí eu já cortei as abas deles, e agora eu vou só escamando, para ir mais rápido. Gente, vocês não sabem a oportunidade que eu perdi, ainda agora, de mostrar uma raia gigante, que eu estava falando para vocês né, que aparece aqui, na verdade, eu deixei gravando, e aí eu fiquei falando, eu não fui ver não, o celular, acabou que deu memória cheia, e aí tudo que eu estava falando, não gravou, e bem na hora que a raia apareceu, eu me levantei para pegar o celular, e aí quando eu fui ver o telefone estava dando memória cheia, espaço suficiente, aí eu não consegui gravar a raia, mas enfim, eu acredito que ela vai aparecer de novo, aí quando ela aparecer, eu vou mostrar, tá bom, mas ela veio bem em cima aqui ó, além desses peixes aqui ó, está tudo alvado, jaraqui, não sei se dá para vocês verem, além desses peixes aqui, o papai também pegou tucunaré, mas eu vou cozinhar eles para o cachorro, porque ultimamente a gente tem comido muito tucunaré né, só o que pega também, aí como hoje pegou um jaraqui né, a gente tirou só o jaraqui para comer, eu vou dar um desses aqui também para minha tia, daqui a pouco ela está descendo para tratar, eu tenho até receio de meter a mão dentro da água, porque ela vem às vezes né, ontem aconteceu assim, ó, acho que ela está bem aqui ó, deixa ela subir mais se ela vai vir, aí eu mostro, estou até mexendo as águas aí que eu deixei aqui, está aqui ó, está aqui pessoal, olha aí ó, cadê ela sumiu, e com a água branca também que está barrenta né, não dá para ver, mas vou deixar bem aqui ó, está ali já, ela vai aparecer aqui de novo, tenho certeza, deixa ela aparecer, bem pessoal, não sei se vocês estão conseguindo me ver aí de cima, eu tive que pendurar o telefone, para ver se ela aparece aqui ó, nessa parte, bem na hora que eu estiver tratando, porque toda vez que está aqui, do lado, do meu lado, quando eu tento pegar a câmera, ela já tem ido, aí eu vou deixar assim para ver se vocês pegam aqui, ela aparecendo bem aqui nessa parte, tá bom? Então vamos lá, vou continuar tratando o peixe de novo, para ver se essa raia aparece, o tchau, 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 t O que é isso? 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 of course de novo O que é isso? O que é isso? O que é isso? De ficar pulando na água, sabe? A gente atravessava e tudo aqui nessa frente A gente tinha medo, né? Quando a gente tinha criança, a gente perde o medo, né? Aliás, a gente não tem medo Porque não tem noção mesmo de perigo Não tenho muita coragem não, mas Só gosto de pular mais na água quando tá cheio Que é assim O que é isso? Agora eu vou começar a abrir Tá tudo ovado Tá tudo ovado? Tá tudo ovado? Tá tudo ovado? Tá tudo ovado? Deixa eu não ficar ovado Vou jogar um bocado Aqui, bichinho, você está passeando muito fora. Aqui é o único que não está alvado. Os peixinhos estão brigando. Eita! Meu Deus, está dando só salto aqui. Estão aparecendo essas atletas já. Despei a boca dela. Acho que não deu para ver para lá, não. Estou gravando. Olha, é duas! Meu Deus do céu. Acho que essa cena não está gravando, não. Elas apareceram mais ali fora. Deixa eu ver se elas aparecem aqui. Olha lá! Não estou nem metendo na água, não. Ela vai embora, né? Olha aí, gente, a raia. Gigante. Que aparece aqui. Eu tentando mostrar para vocês já faz a hora, mas... Não consegui com aquele outro ângulo que estava em cima. Câmera. Essa daí. Agora que estava bom de aparecer, que ela estava dando quase salto aqui com a outra. Olha ali, gente. Uma gigante, ó. Estão vendo? Estão vendo? E ela vai, a raia. Olha aqui, ó. Nossa, agora ela vai toda em cima. Olha o tamanho dela, gente. Olha como ela é grande. Caramba! Agora ela se foi. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Olha aqui, ó. Estava bem aqui. Olha aqui, ó. Acho que tem mais de uma. é possível. Já chega, agora eu vou terminar de fazer as coisas. Eu tenho uma louça pra lavar aqui, ó. E ela dando tchau. Quase querendo me enferruar aqui por trás.